Foi realizada nesta semana a 13ª Sessão Ordinária na Câmara Municipal. Vários assuntos foram discutidos entre os vereadores sorrisenses. Destaque para uma indicação feita pelo legislador Toco Bajo, do PSDB. Eu, em particular, fiz uma referente à padronização, regularização das faixas aqui da nossa cidade, de algumas avenidas, de algumas ruas, tendo em vista que algumas, sim, já são, já tem o rebaixamento para a acessibilidade de cadeirantes ou pessoas que têm dificuldade em locomoção. Então, tendo em vista que precisa de algumas ruas e avenidas ser feito esse rebaixamento para que os cadeirantes e as pessoas que têm dificuldade em locomoção consigam ter acesso ao livre direito de ir e vir. O vereador Cláudio, do PR, destaca uma indicação feita para a melhora da iluminação do Parque Ecológico, uma vez que o local é frequentado por muitas famílias do município. A gente verificou ali que, na parte da noite, ele está com pouca iluminação. E a gente vê que é bem frequentado por várias famílias naquele local. E, às vezes, as pessoas ficam das 5 até as 7, meia, 8 horas da noite e está muito perigoso. A iluminação está bem precária. Então, estamos pedindo ao prefeito municipal, junto ao secretário de obras, que dê uma analisada naquele local para que melhore a iluminação, para que as famílias possam levar suas crianças para se divertir e ficar um tempo a mais naquele local.